Boa noite turma, tudo bem? Estou passando aqui para dar notícias Estou aqui no hospital com o Zé, com a esposa dele Vi ele já está tudo bem, nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas e tal os exames deu tudo ok está com muita dor o acidente com capotamento é forte, bem assustado e agora a gente está aguardando o resultado da toma de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas, mas até o momento o crânio e coluna não foi encontrado nada graças a Deus agora é só fazer umas suturas nos machucados e esperar o resultado desses exames mesmo mas os exames de primeiro momento de primeiro socorro, raio-x essas coisas não encontrou nada de grave nenhum sangramento interno até o momento então está tudo bem, vou mantendo vocês informados obrigado pelas orações também dizer que teve duas vítimas junto, que estavam em outro veículo Zé estava sozinha no carro mas as notícias são que está todo mundo bem foi só o coração leve mas o susto mesmo então assim que eu tiver mais notícias de tudo eu vou passando para vocês